Estratégia para lucrar na alta, sem custo. E não só isso, onde e quando montar esse negócio? Olá, meu caro trader. Se você quer aprender tudo o que precisa para lucrar no mercado de opções, você chegou no canal certo. Aqui no canal Nobre Investidor, eu vou te ensinar as estratégias mais robustas para você ampliar a sua caixinha de ferramentas para bater no mercado financeiro. E está em vigor aquele nosso combinado. Se você já conhece o trabalho sério que a gente realiza aqui no canal, não esqueça de deixar seu like na confiança. Se você ainda não conhece, vamos fazer o seguinte. Você assiste esse conteúdo. Lá no final, se você verificar que esse conteúdo agregou o seu operacional, se ele gerou um insight, se ele pensou, poxa, isso aqui tem coisa boa. Aí você deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai chegar daqui para frente. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aberta no Telegram, a maior e melhor comunidade de opções do mercado brasileiro, você não sabe o que está perdendo. Acesse o link na descrição porque ela é totalmente gratuita. Então hoje, realmente, eu vou te mostrar uma estratégia que a gente lucra na alta sem custo. Claro que ela tem risco e, por isso, eu vou te ensinar também qual o melhor ponto de entrada para montar essa estratégia. O que eu tenho que olhar no gráfico para analisar ela? Eu já vi em outros canais o pessoal falando que 1% dos investidores conhecem essa estratégia. Honestamente, eu acho que esse percentual é muito maior porque é uma estratégia bem simples. Mas eu vou te ensinar de forma completa como você pode fazer grana com essa estrutura. E a estratégia que eu estou falando é a Seagull. E como ela funciona? Pensa o seguinte, quando a gente vende uma put, a gente lucra em dois cenários. Se o ativo subir ou se ele ficar de lado, a gente embolsa aquele prêmio. Se o ativo cair, a gente tem a obrigação de comprar o papel. Simples assim. Só que quando eu acredito que vai ter uma alta forte ou uma alta, pelo menos, moderada, somente vender a put pode ser interessante? Pode, porque eu vou colocar um dinheirinho no bolso e tal. Bem bacana. Só que se eu acredito na alta, não vale a pena eu potencializar essa grana. Então, a estratégia que eu estou falando, a Seagull, a Gaivota, ela se trata disso. Eu vender uma put, pegar o prêmio da put e montar alguma estrutura que eu não aumente o risco e que eu possa lucrar muito mais. Vamos dar uma olhadinha no opções.net para que a gente possa entender melhor essa estrutura. E como é que funciona esse cara, então? Como é que funciona essa estratégia que a gente vai tirar a grana do mercado sem gastar, né? É o seguinte, vou fazer uma simulação com o Vale, que é uma das nossas queridinhas aqui. Se bem que eu nem montaria nela nesse momento, mas só para a gente entender. Eu preciso que você entenda a estrutura. Eu sei que ela é tranquila, ela é simples, mas fica de olho, presta atenção, porque isso aqui pode fazer total diferença para o seu operacional. Então, dia 23 de setembro, a Vale fechou cotada ali a R$57,35. Então, digamos que eu tivesse feito uma análise prévia, depois a gente vai fazer uma análise em algum papel para verificar onde é que seria legal a montagem, mas digamos que eu tivesse feito a análise prévia e pensasse, poxa, eu compraria a Vale por R$56,00 alguma coisinha. Vamos ver. Eu ia lá e vou vender. Então, se eu compraria a Vale, eu posso vender uma put, né? Então, eu vou lá e vendo. Vou simular como se fosse um quilo de put, né? Lá para o vencimento de outubro, faltam 19 dias úteis, acho que está show de bola. Então, se o papel está R$57,00 e pouquinho, vou vender uma put de R$56,55 aqui. Show de bola. Então, digamos que eu tivesse olhado, não. Vale a R$56,55, eu compro fácil. Se cair, cabe na minha carteira. Então, eu vou lá e vendo essa put e recebo R$0,96 para vender essa put. Lembrando que se o papel cair, eu fiquei com esses R$0,96 menos o strike. Se eu considerar aqui a quantidade de 1 kg de put vendida, eu vou estar levando ali um prêmio de R$960,00. Tá, beleza. Nada de errado. Se eu quiser só vender essa put aqui e embolsar, não tem nada de errado. Tá bacana. Só que se eu acredito na alta, se a minha análise que a gente vai aprender a fazer for alta, não vale a pena eu só vender a put. Porque tá, R$0,96 é bom? É bom. R$960,00 é bom para uma coisa sem custo? É bom. Mas por que não aumentar o lucro sem aumentar o risco? Acho que faz bastante sentido, não faz? Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de eu só pegar e só vender essa put, eu vou lá vendo a put, pego o prêmio dela e monto travas de alta com call. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, digamos que eu analisei o papel, imagino que ele pode subir até uns R$60,00, R$61,00. Eu vou lá e compro 1.000 calls. Aqui eu tô fazendo com 1.000 calls. No mesmo vencimento da put vendida, o strike eu vou colocar aqui R$5905,00. E vendo 1.000 calls. Então, se eu comprei 1.000 calls, eu posso vender 1.000 calls. A mesma quantidade que eu tenho de comprada. Para o mesmo vencimento do strike R$6105,00. R$6105,00 aqui. Nota que é uma trava de alta. Comprei R$59,00, vendi R$61,00. Onde eu posso ganhar até R$2,00 na alta. E nota que com o prêmio da put, eu consegui montar 1.000 travas de call e ainda me sobrou R$460,00. Ainda posso ficar com esses R$460,00 no bolso. Vamos dar uma olhadinha no payoff da estrutura para ver como ela fica. Aqui a gente está vendo, né? Se o papel subir, eu vou lucrar aqui R$2.460,00, que é muito melhor do que eu estava lucrando só na venda de put. Se ele cair, eu vou comprar o papel lá pelos R$56,00 e pouquinho. Que era o que eu já estimava comprar. Se ele ficar parado, eu fico com aquele prêmio que sobrou. Isso fica bacana? Fica bem legal. Fica bem legal. Só que eu não posso melhorar a estratégia. Se eu acredito na alta mesmo, será que eu não posso melhorar mais ainda? Ganhar mais grana? E se eu fizer o seguinte, se eu comprar 1.800 calls, e vender aqui 1.800 calls mais fora do dinheiro. Ainda me sobra ali R$60,00 para a corretagem. Show de bola. E como é que fica agora essa operação na alta? Na alta agora, notem o seguinte. Na alta eu vou faturar R$3.660,00. Se eu vendesse somente a put, eu ia faturar R$960,00. Eu estou faturando mais de três vezes a mais com o mesmo risco. Qual o meu risco? Comprar o ativo ali por R$56,00 e pouquinho, que é o que eu já faria se o ativo caísse. Tá, e se o ativo ficar parado? É verdade, eu quase não ganhei nada. Eu vou ficar só com R$60,00 que eu tinha recebido para montar a operação. Só que se a minha análise é alta, faz muito mais sentido eu montar esse cara aqui. Você prefere ganhar quanto? Você prefere ganhar R$900,00 ou R$3.600,00? Eu prefiro R$3.600,00, né? Então, recapitulando, o que é uma Seagull? É quando eu vendo uma put e monto travas de alta com call. Na minha análise, quanto mais eu imaginar que papel pode subir, eu posso montar as travas mais fora do dinheiro ainda. Quanto mais fora do dinheiro, eu consigo montar muito mais travas. Então, se eu fosse montar travas do R$60,00 para o R$62,00, claro, existe um risco de não chegar lá e eu sair no 0x0, mas eu conseguiria montar talvez o dobro de travas. Se o papel subir, eu posso lucrar muito mais. E o bacana é que é uma estratégia de alavancagem limpa. Se o papel cair, eu já sei o meu risco. Eu vou comprar o papel no exercício da put. Por isso, é muito importante que eu tenha a grana em conta para, se porventura o papel cair, eu comprar o papel. Tem que ser um papel que cabe na minha carteira. E se subir, eu vou faturar uma baita de uma grana. Nessa operação, a gente lucra na alta. E o que é lucrar na alta? É comprar fundo e vender topo. Sendo assim, essa put vendida tem que ser abaixo de um fundo. Ela tem que ser abaixo de uma região relevante de suporte. Então, o strike da put tem que ser abaixo dessa região. Aí você pode estar se perguntando, poxa, nobre, mas como é que eu vou adivinhar um fundo? Pois é, tem duas maneiras. Ou você tem uma bola de cristal, que eu acredito que você não tenha, porque eu também não tenho. Ou você vai utilizar um setup apurado, que eu vou te ensinar nesse vídeo, para você caçar fundo. Mas a gente não vai entrar em qualquer momento. Essa estrutura ganha na alta. Eu tenho que entrar a favor de uma tendência de alta. Não tenta ficar buscando a reversão. Existem, sim, setups. Inclusive, até o que eu vou mostrar aqui é adequado em alguns momentos para isso, mas não é isso que a gente vai buscar. A gente quer acertar a maior parte do tempo. Nós não queremos ter razão. Nós queremos colocar a grana no bolso. E o setup que eu vou ensinar para vocês é o 3 Lines Bar. E vamos dar uma olhadinha no gráfico para entender como funciona esse cara. Esse tipo de estratégia é uma estratégia que a gente opera a favor da tendência. Vamos simular aqui no Banco do Brasil. Mas poderia ser em qualquer papel que você teria em carteira, que você está analisando e tem liquidez em opções. Muitas vezes o pessoal quer montar essa estratégia sigo, ou qualquer estratégia de alta, quando o papel faz isso aqui. Ele tem uma queda forte. O pessoal pensa, ah não, esse papel é bom, chegou no fundo e agora eu vou montar esse negócio para alto e vou lucrar para caramba. Não. Você nunca pode pegar a faca caindo. É bem verdade que o papel pode parar aqui. E se ele não parar? Está tranquilo para você? Então a gente opera essa estratégia a favor da tendência. Só que às vezes é difícil verificar qual a tendência que é. Poxa, eu olhando isso aqui, cara, só falta o papel fazer isso aqui, né? Falta ele voltar no tempo. Como é que eu vou definir a tendência? A partir de hoje, você vai colocar no seu gráfico sempre uma média móvel aritmética de 20 períodos. Média simples, aqui 20 períodos. Pode ser 21, nobre. Pode ser 21, pode ser 20, pode ser 19. Eu gosto de 20 períodos. Se porventura essa média estiver apontando para baixo, eu não vou entrar com estruturas onde eu tenha risco na queda. Eu não vou entrar com estruturas para ganhar na alta. Porque a média está me dizendo que no curto prazo a tendência é de baixa. E eu vou entrar com essa estratégia somente quando eu estiver em uma tendência de alta. Ah, nobre, mas aí já subiu demais. Eu não estou falando de você comprar topo. Eu estou falando de você acompanhar a tendência. Isso é operar de forma inteligente. Então, vamos dar uma olhada no Banco do Brasil. Algum momento que eu pude acompanhar a tendência aqui. Então, o que acontece? Tendência de alta, média móvel apontada para cima. Média móvel de 20 períodos. Tendência de baixa, média móvel apontada para baixo. Então, nessa operação, eu vou procurar quando? Vou procurar quando a média móvel estiver apontada para cima. E eu lembro que eu quero pegar um fundo. Eu quero vender uma put em um fundo que não me dê calor, ou se me der calor, seja um ponto interessante. Aí que vai entrar o nosso setup, essa variação do setup, Three Lines Bar. E como é que funciona ele? Eu vou estar monitorando o ativo. Primeira coisa que eu preciso. Média móvel apontado para cima. Vou entrar a favor da tendência. Aqui eu estou vendo claramente uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Coisa de livro, bonita essa tendência. E o que eu vou fazer? Eu vou esperar o ativo corrigir. Então, ele está na tendência, eu esperei a correção dele. Espera uma pernadinha de baixo, uma pernada de baixo. Show de bola. Que não reverta a tendência, né? Nessa correção, eu vou procurar três candles. Como assim três candles, nobre? Houve a correção, eu vou procurar um candle. O candle que fez a mínima. E eu estou falando aqui de pavio, tá? Eu não estou falando de corpo de candle. Então, eu vou verificar a mínima desse candle e vou verificar a máxima. O candle que fez a mínima, chegou no preço mínimo ali, eu vou chamar ele de candle 1. Então, eu vou marcar esse candle aqui como candle 1. Show de bola. Então, nosso candle 1 aqui. Depois disso, eu vou verificar o próximo candle. O próximo candle, ele não pode romper a mínima do candle anterior, do candle 1. Mas ele deve romper a máxima do candle anterior. Então, esse camarada aqui não me interessa se ele é um candle de queda ou se ele é um candle de alta. A máxima dele deve ser superior ao candle anterior e a mínima dele deve ser superior também à mínima do candle anterior. Se porventura ele não cumprir esses critérios, ele não passou da máxima, ele ultrapassou a mínima e invalidou a minha contagem. Então, nesse exemplo aqui, está bem bacana. Por quê? Porque esse camarada aqui, o segundo candle, ele ultrapassou a máxima e ele está mais alto que a mínima. E eu estou falando de sombra, tá? Eu estou falando de pavio. Eu não estou falando de corpo de candle. Beleza, o segundo candle atendeu as minhas condições. Então, eu vou chamar esse segundo candle aqui de candle 2. Então, ele é o candle 2. Esse camarada aqui, candle 2. Agora que vem a sacada do negócio. Então, eu tenho o candle 1, eu tenho o candle 2. Eu vou procurar o candle 3. O que tem que ter no candle 3, nobre? A mínima dele tem que ser superior à do candle 1 e do candle 2 e a máxima dele tem que ser superior à dos dois candles anteriores. Em cima desse cara aqui, se isso aconteceu, como tem no exemplo aqui. Então, por exemplo, se a gente for notar, está perfeito, né? Porque a mínima dele é mais alta do que a mínima dos dois anteriores e a máxima dele é mais alta do que a máxima dos dois candles anteriores. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Já estou a favor da tendência. E como seria uma operação de compra aqui? Eu faria da seguinte forma, né? Operação de compra. Eu compraria na superação da máxima desse candle 3 aqui. Colocaria o stop abaixo da mínima. Eu gosto de fazer um risco lá de 1 para 1, mais ou menos. Depende da operação, né? Mas vamos botar 1 para 1. Se fosse um swing trade, seria isso aqui, né? Eu compraria stop abaixo da mínima e ia atingir meu alvo ali, show de bola. Só que aqui eu não estou fazendo um swing trade. É um swing trade pela duração da operação, mas eu estou montando uma estratégia de opções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender a put com o strike levemente abaixo dessa mínima aqui, do nosso candle 1, e vou montar as travas de alta com call o mais perto possível do preço do papel. Claro que tem que ser zero custo. E se eu acredito que a alta vai ser bem relevante, eu posso montar as travas, inclusive mais para cima, numa quantidade superior. Então, recapitulando, eu vou procurar o candle que fez a mínima. Vou procurar o candle seguinte. A mínima dele e a máxima tem que ser superior ao candle anterior. Então, a mínima tem que ser acima da mínima anterior. A máxima tem que ser acima da máxima anterior. E vou procurar depois o candle 3, com as mesmas condições que a mínima seja superior à mínima dos candles anteriores e a máxima seja superior à máxima dos candles anteriores. Pensa o seguinte, nem sempre vai aparecer esse cenário. Às vezes vai acontecer algo semelhante a este camarada aqui. Então, se eu fosse olhar, pô, teve a pernada de baixa, a mínima foi esse camarada aqui, aí depois teve o candle seguinte, onde a mínima não superou a mínima anterior, só que a máxima não superou a máxima anterior. Então, esse cara aqui não está valendo. Então, como seria a contagem aqui, por exemplo? Aqui, este camarada aqui, ele continua sendo o candle 1, porque ele é o candle com a mínima mais abaixo, né? O preço dele chegou mais abaixo. Só que esse segundo camarada aqui, ele não é o candle 2, porque ele não superou. Qual que seria o candle 2 nessa situação? Seria esse cara aqui, ó. E qual que seria o candle 3, nobre? Seria esse cara aqui. Por quê? Porque o candle 2, a máxima, superou a máxima do candle anterior? Superou. A mínima ficou acima da mínima? Ficou acima da mínima. E o que eu preciso para o candle 3? A mesma coisa em relação ao candle 2. Como assim, nobre? Vamos lá de novo. Vamos fazer a nossa contagem aqui. Candle 1, aquele que teve a mínima mais abaixo. Então, vamos lá. Candle 1, bem claro aqui que ele teve uma mínima mais abaixo. Candle 2, o cara que supera a máxima do candle 1, e que tem a mínima acima do candle 1. Onde é que eu vou achar esse cara aqui? Olha, ele foi lá à frente, ó. Esse camarada aqui, ele superou a máxima, e a mínima dele é superior, é mais alta. Agora, eu vou procurar o candle 3. Quem seria o candle 3? Nesse caso, o próximo candle, porque ele superou a máxima, e a mínima dele é superior também. Onde é que seria a compra, então, neste exemplo aqui, pessoal? Onde seria a compra? Onde seria a montagem da estrutura? Eu ia comprar no rompimento dessa máxima aqui, e iria vender a put abaixo dessa mínima. Pô, nobre, mas daí não fica tão legal a relação. Beleza, aí eu não vou entrar. Eu vou esperar a próxima entrada. Então, eu estou operando a favor da tendência, lembrando, média móvel de 20 apontando para cima. Eu vou esperar uma pernada de baixa. Então, o candle que chegou na mínima, não interessa ser um candle vendedor, um candle comprador, não faz diferença nesse caso aqui, nesse setup. Então, eu vou lá e sinalizo ele como candle 1. Espero o próximo candle, que vai ter uma mínima superior e uma máxima superior, candle 2. E eu espero a confirmação. Um candle 3, onde tem a mínima superior e a máxima também superior. Nesse caso aqui, a minha compra, a minha entrada na posição, seria na superação da máxima do meu candle 3. Nota que aqui foi bem tranquilo, né? Porque se a put está vendida aqui, nem deu calor, ele até lateralizou por um tempo, buscou a média e depois foi para cima, né? Foi para o meu lucro, que é o que eu queria. Então, esse setup aqui, você deve procurar. Nobre, ele funciona para a reversão de tendência? Ele até funciona. Só que, a maior parte do tempo, o mercado vai estar fazendo tendência. Ele vai estar em tendência e não revertendo tendência. Então, a chance de você acertar numa reversão de tendência, então, por exemplo, se fosse olhar aqui, né? Como o papel está hoje. A chance de eu acertar aqui é menor. É mais fácil eu ter um problema. O papel só fazer isso aqui e depois continuar para baixo, porque o papel tende a continuar até que aconteça alguma coisa diferente. Então, isso aqui seria um problema para mim. Então, eu vou procurar um papel que esteja com uma tendência de alta. Pô, nobre, e se está numa tendência lateral? Eu não faço nada. Aí, existem estratégias para a gente ganhar lateralidade. Não é o caso da Seagull. A Seagull é uma estratégia que a gente lucra na alta. Eu vou procurar um aumento que esteja com a tendência de alta. Então, topos e fundos ascendentes ou a minha média móvel de 20 períodos apontando para cima. Vou buscar uma mínima. Então, nota aqui. Vamos simular aqui também. Eu vou esperar o papel ter uma correção, que foi esse caso aqui. Então, eu vou verificar a mínima do candle. Então, a mínima para a view, né? Então, veio na mínima. Esse aqui é o candle 1. Candle 2 é quem? É esse camarada aqui que superou a máxima e teve uma mínima superior. Vamos lá. Vamos buscar agora o nosso candle 3. Bom, a mínima dele foi superior à do candle 2 e a máxima também. Onde seria a entrada aqui? No rompimento desse camarada. O meu stop ou minha put vendida seria abaixo aqui, buscando uma alta ali, montando minhas travas de alta com call nessa região acima. Aí, depende muito do meu viés. Se eu acho que vai subir muito, se eu acho que não vai. Dependendo da situação, vai sim reverter o mercado. Eu posso ter algum estresse aqui, mas é um setup objetivo. É uma coisa bem clara que eu consigo ver e entrar na posição. É muito importante lembrar que o que eu estou mostrando aqui não é infalível. Não existe nada infalível no mercado, mas é uma forma de, estatisticamente, você ter maior probabilidade de lucro, operando a favor da tendência e comprando fundo, não vendendo fundo. Vender fundo ou comprar topo é burrice, não faz sentido. Agora, eu comprar fundo e vender topo numa tendência de alta, com uma sinalização clara e objetiva, já coloco o jogo a meu favor. Então, a partir de hoje, você não vai buscar aquele fundo da reversão. Você vai operar a favor da tendência. Então, resumo rápido. Média móvel de 20 apontado para cima, aguardo uma correção, pego o candle que gerou a mínima, o preço mínimo, pavio mínimo, candle 1. Superação desse candle, na máxima dele, e um pavio acima do fundo anterior, candle 2. Realizo a mesma confirmação no candle 3. Então, candle 3, máxima acima da máxima do candle anterior e mínima acima da mínima do candle anterior. Minha entrada é no rompimento da máxima desse candle 3. E a minha put vendida, abaixo da mínima do candle 1. Lembrando que tem que ser um papel que cabe na minha carteira, então eu tenho que ter a grana para comprar esse papel. Essa grana é o valor do strike da put. Na alta, eu vou lucrar muito mais do que a simples venda de put. Então, eu estou usando o risco a meu favor. Eu já estou correndo o risco mesmo porque eu não vou ganhar mais. E qual o risco dessa posição? Diferente de um swing trade que a gente vai estopar se ele vier abaixo da mínima do candle 1. Aqui não. O risco é eu ficar com papel. Mas é bem interessante. Porque o seu lucro, na alta, não é somente o das travas de call que você potencializou o lucro da put. É as travas de call mais a grana que ficou rendendo na renda fixa lá. O seu dinheiro de garantia ficou na renda fixa sendo remunerado ali 0.8, alguma coisinha por mês, mais as travas. É uma forma inteligente de eu aproveitar meu risco. Nesse vídeo, a gente viu, então, a operação que você lucra na alta, sem custo, e a gente viu o setup completo para entrar nele. Vai me dizer que você já viu o vídeo tão completo sobre a sigo na internet. Eu duvido que você não consiga fazer uma grana no mercado utilizando essa estratégia a partir de hoje. Lembra do nosso combinado? Se você gostou, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar aquele like. Eu duvido que você tenha visto conteúdo tão completo na internet. No mais, obrigado por sua audiência até aqui, excelentes trades e até o próximo vídeo.